Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a nossa linguagem C, a gente vai tá fazendo um joguinho de exemplo aqui, o Rod Fighter né, pedido de um dos inscritos, eu já tinha feito esse jogo, mas eu não fiz tutorial pra ele né, aqui a gente baixa as imagens em qualquer site aí, só digitar o Rod Fighter ali no Google, temos as pistas, os carrinhos né, pode desenhar os seus próprios também, aqui a gente vai tá alterando o nosso arquivo em padrão, ele vai tá com a função de tempo, vou deixar o timer mais legal né, install timer, já deixa ele fixo aí, só colocar aqui install timer, colocar aqui a nossa variável timer como zero, nosso sisteminha lá né, que a gente já fez em outros tutoriais, aqui eu vou deixar também o install mouse, porque, por exemplo, vou fazer um teste aqui, aqui a gente passa o mouse na frente do jogo e vai aparecer o ponteiro né, isso às vezes fica chato, então com o install mouse ativado, se você não chamar ele, o ponteiro do mouse some, apesar que tá mostrando a marquinha aqui no Camtasia, nem sei porquê né, aqui tem as imagens do jogo, os nossos carrinhos, coloquei eles aqui em ordem, que a gente vai buscar ele com uma escape glitch, o caminhão, aqui quando o carrinho bate vai pra esquerda, quando bate vai pra direita, a animação dele explodindo, uma marcha aqui, eu vou adicionar essa marcha, o jogo original não tem, temos a chegada, o checkpoint e a bandeirinha ali né, a tela de abertura eu baixei, eu só mudei ela aqui, escrevi alegro, a gente utiliza aqui o recurso do Pint mesmo, tem um segredo, esse símbolo aqui eu peguei aqui no Pint também, bem simples né, daí eu copiei uma outra imagem e escrevi pre-start, então vai ficar trocando entre uma e a outra, que nem a função de menu que a gente aprendeu a fazer né, essas aqui são as pistas, eu coloquei três pistas, o pessoal pode colocar quantas quiser aí, adicionei uns sons que eu peguei do Nintendinho e aqui a pastinha com os arquivos da linguagem C né, ele gera esse monte de arquivo aí, bom, tá aqui o nosso arquivo padrão, vamos estar adicionando as funções, são várias funções aqui né, vou colocar algumas a mais aqui para separar bem o jogo, as tarefas, sair, menu, game, draw, textos, pista, tempo, enemy, de controle, o reset aqui para começar o jogo, delay que vai ser o nosso tempo controlado e as colisões, vamos adicionar aqui as nossas estruturas né, esses objetinhos aí, são oito carrinhos inimigos, tem o level, que é o carrinho que vai subir né, marcando que você chegou, o carrinho principal que a gente vai controlar, a plaquinha de cheque e a bandeira e a nossa marcha né, ok, aqui as nossas pistas vão ser quatro pistas por enquanto, eles só vão ter L e R e a posição Y, também um mando tipo bitmap que vai ser a imagem né, da pista, vamos colocar aqui algumas variáveis para começar, alt, quando o carrinho estiver saindo, vel, que vai ser velocidade, o estágio né, que fase que a pessoa está e a velocidade do carrinho, que é o speed, vamos adicionar também as nossas imagens, nossos bitmaps, logo e logo 2 e os itens, vamos fazer de cara aqui a nossa função de menu, a gente já deixa ela sendo chamada aqui no, antes de começar o jogo, dentro do while eu vou apagar tudo, aqui vou deixar só a chamada das funções, para ficar mais limpo, código aí, eu acho né, aqui eu vou criar uma função draw, que vai exibir as imagens, dentro dela aqui a gente vai colocar a transferência do buffer para a screen, usando aqui o draw sprite, 0, 0 né, vai ser tudo igual, embaixo, ao invés de eu colocar o timer lá né, para ficar controlando o tempo, eu vou criar uma função para fazer isso, que é aqui né, o delay, ele vai estar recebendo uma variável de tipo inteira, que vai ser o tempo que a gente escolher, tudo agora controlado pelo style timer né, para ficar mais, mais preciso, e é bem simples né, é aquele trechinho que fica ali dentro do while, vai ser o timer igual a variável tempo, lembrando que essa variável tempo é a mesma que está aqui em cima, que está fora não importa, e aqui embaixo a gente vai colocar o nosso laço while, e enquanto o nosso timer, enquanto o nosso timer for maior que 0, ele vai ficar preso aqui, ok, logo de cara aqui no draw eu vou chamar a nossa função de delay, vou enviar um como parâmetro, que vai ser o valor padrão, vamos limpar o buffer, apagar tudo depois de exibir né, jóia, jóia, beleza, vamos remover aqui o que a gente não vai usar né, essa imagem aqui, destruir aqui os bitmaps que a gente vai usar, que vai ser o logo e o logo 2, vamos criar aqui a função menu, só para deixar ela para não dar erro né, que eu já chamei ela ali, e vamos fazer um teste, belezinha, agora vamos fazer o menu né, comentar aqui, vai ser o press start, o sistema é o mesmo que a gente fez no tutorial lá do Arcanoid, enquanto a variável sair for falsa, ou o esc não estiver sendo pressionado, ou o espaço não estiver sendo pressionado, ele vai ficar fazendo o que está aqui dentro né, ficar repetindo, vamos criar uma variável para isso aqui, static, do tipo inteira, chamar ela de t mesmo, vai ser o timer, e uma variável i, para o contador, se o timer, a gente coloca mais mais, ele vai ficar contando, se ele for maior que 100, ele volta a ser zero, então ele vai contar até 100, a metade do tempo ele vai mostrar uma imagem sem o press start, e a outra metade ele vai mostrar outra imagem que tem o press start, é o logo normal e o logo 2, ok, aqui embaixo a gente já chama a nossa função draw, para poder desenhar na tela, que a gente está pedindo, lá em cima eu vou colocar as duas imagens, o endereço delas, e vamos fazer um teste aí, joia joia, está funcionando o nosso logo aí, aqui é 2 né, logo 2, na hora de destruir, vamos criar agora a funçãozinha da pista, a gente já tem o nosso logo, quando eu pressionar espaço, ele vai pular ali para a chamada da pista, vou pedir para ele exibir aqui as nossas imagens, pista no estágio.bmp, estágio começa com 0, então é a nossa primeira pista, pista 0 ali, né, vamos criar aqui os bmp's, colocar o endereço aqui dos bmp's, e vamos fazer um teste, joia joia, já apareceu a nossa primeira pista, eu vou pedir para duplicar ela, e jogar uma para cima da outra, no tamanho da tela, né, rate, que é o tamanho da própria pista também, né, que é o tamanho da tela, 800 por 600, aqui embaixo vai ser o seguinte, se a pista passou da altura, ela desceu lá para baixo, ela vai voltar lá para cima, para a posição 0, ela vai ficar repetindo isso, vai ter a impressão de que a pista está se mexendo, pista stage.y++, vamos fazer um teste aí, já é, já é, essa pista aí está se movimentando, se trocando, só que a gente, só que tem um detalhe, se eu colocar o mouse novamente, aqui tem que se mexer mesmo, mas do lado aqui, né, o painel tem que ficar parado. Então, como que a gente faz para isso acontecer, né, eu vou usar o mouse complete, eu vou pegar só um pedacinho da pista, da mesma pista, 90 ali, né, comprimento de 90, e colocar ele por cima da nossa pista que está se mexendo, vou mostrar aqui como é que é, a foto, né, aqui 90, vai dar esse espaço certinho, eu vou deixar esse espaço parado, dali para frente vai se mexendo, a mesma coisa eu vou fazer com o lado direito, 590 e pouco, vamos fazer um teste aí, já é, já é, o nosso primeiro lado aqui já está funcionando, ó, só a pista e o cenário que eu quero que mexa, que ande, né, agora eu vou colar a segunda parte, aqui no lado direito, joia, joia, é isso aí, nosso painel fica parado, e o level também, bom, como todas as pistas tem esse detalhe, vai servir para todas, agora a gente vai colocar, vamos trocar de estágio, colocar o estágio 1 para ver o que acontece, já é, já é, ele trocou de imagem, nosso sisteminha continua funcionando, vou trocar para a última foto ali, também está funcionando, é isso aí, eu coloquei 4 imagens ali, mas são só 3, né, o pessoal quiser pode adicionar mais, a vontade, e dá uma turbinada aí no seu jogo, por enquanto a gente está acelerando de 1 em 1 pixel, mas logo a gente vai fazer aceleração e tudo mais, né, utilizando a função de controles, por enquanto é só isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou aí do legal, comente aí nos comentários, né, se está achando legal o joguinho, se tiver alguma sugestão e dicas, é bem-vindo, até a próxima aí galera, valeu! Tchau, tchau!